Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 armado, tá tudo certo pra gente arrebentar, só depende da gente agora e assim, a gente tem uma semana que não fez a peça, tem uma semana que a gente não fez a peça, prestem atenção no ritmo das cenas, uma das coisas que são mais importantes para o espetáculo é exatamente a força, o movimento interno que os atores entram, todas as pessoas mais experientes de teatro que assistiram o espetáculo, fizeram a sua observação, me fizeram a sua observação muito clara, o espetáculo tecnicamente é muito bonito, os atores todos estão bem, mas o mais bonito é ver a garra que as pessoas fazem, é muito bonito ver a disposição e a vontade que as pessoas entram em cena, esse é o nosso grande trunfo eu acho, então a gente tem um tempo que não faz a peça, vamos dar uma concentrada e vamos entrar com tudo, com tudo, vamos arrebentar. Rodrigo, seja muito bem-vindo de volta. Só mantenha calma e divirta-se, o resto está tudo certo, você sabe fazer, está tudo certo, é só relaxar e se divertir. Eu queria agradecer muito ao Anderson, ao Paulo pela oportunidade de ter entrado nesse elenco, de fazer parte desse projeto, eu brinco desse negócio de fazer teatro já tem um tempão, desde pequena e não foram muitas as vezes em que eu vi acontecer uma coisa que acontece aqui e que eu acho que é maior do que qualquer coisa, que acho que essa energia e essa força que as pessoas comentaram, que é teatro. Quando a gente começa a peça, a gente aqui tem teatro e vocês todos, todos moram para sempre no meu coração. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Eu liguei para o Edio Nunes que fazer com a gente, vamos lá, a Luiza vai fazer o resto daquele. É, que nem a gente falou, que ia fazer. Uma palavra primeiro, depois esse. A palavra, tá? Tesão. Paixão. Liberdade. Garra. Êxito. Amor. Companheirismo. União. Garra. Teatro. Alegria. Esperança. Vontade. Força. Amor. Gozo. Vida. Tranquilidade. Oportunidade. Fé. Lealdade. Felicidade. Flip. Desejo. Para ti. Para nós e para todos. Agora é só oração. Eu sou a felicidade. Eu sou a felicidade. Eu quero a felicidade. Eu quero a felicidade. Eu tenho a felicidade. Eu tenho a felicidade. O mundo conspira ao nosso favor. O mundo conspira ao nosso favor. Que os nossos planos de Deus. Que os nossos planos de Deus. Sejam os mesmos que os meus. Sejam os mesmos que os meus. E que os meus humildemente. E que os meus humildemente. Sejam os mesmos que os de Deus. Eu seguro a minha mão na sua. Eu seguro a minha mão na sua Para que possamos fazer juntos Para que possamos fazer juntos Aquilo que eu não quero e não posso fazer sozinha Aquilo que eu não quero e não posso fazer sozinha Aqui é a tronça Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva Santo Antônio! Viva! Viva São João! Viva! Olha, só uma coisinha que eu queria dizer Eu queria dizer uma coisa A igreja de Santa Rita E todos os nobres e pessoas queridas Que estão enterrados aqui Desculpe a bagunça Viva! 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 Nossa Senhora! Mãe de Deus! Viva! Viva!